Adam e Kelly se conheceram no ensino médio e logo se tornaram amigos. Com o tempo, o amor falou mais alto e os dois já namoram há quatro anos. Mas, por causa da quarentena, o casal precisou se distanciar. O jeito foi usar a internet para tentar diminuir a saudade. É claro que fácil não é. É o costume de sempre visitar. Mas, se ver por um lado positivo, também a gente tem o fator saudade, que a gente pode sentir um ao outro. Eu acho que isso pode fortalecer o relacionamento, se é que a gente pode dizer assim. Eu sinto saudade, mas é uma saudade mais controlada. Não é algo descontrolado que eu me sinta mal, que faça doer, chorar. Não é bem assim, porque eu já tive outros relacionamentos à distância. Então, eu consigo lidar muito bem com essa questão de afastamento. E muitos solteiros têm usado os aplicativos de namoro para não se sentirem sozinhos. O Tinder, por exemplo, revelou que as conversas brasileiras aumentaram cerca de 25% desde abril. O número de mensagens trocadas pelo Happen também aumentou nos últimos dias. E o Badoo, rede com mais de 460 milhões de usuários, identificou o maior número de conversas longas e videochamadas em todo o mundo. Para o psicólogo e professor da Unisanta, Breno Aires, a internet é uma alternativa para interagir durante o isolamento social. É que as pessoas têm inventado, têm conseguido, no desamparo, criar modos de estar mais próximo. E criar modos de estar mais próximo dos outros, ou seja, de amá-los, talvez de outro modo. Mas também modos de se amar, ou seja, nesse sentido que isso, claro, que não se separa. Uma relação sempre é algo entre dois. E acho que elas estão podendo, na sua solidão, que eu acho que tanto os casais quanto os solteiros vão vivenciando de diferentes maneiras, estão conseguindo, bom, viver isso inventando suas rotinas, seus cotidianos, se colocando para novas situações. Ah, se não fosse a internet para aproximar quem está longe. Acho que o Adam não ia aguentar ficar tanto tempo sem, pelo menos, ver a amada. E ele já tem planos para quando o isolamento acabar. A primeira coisa que eu quero fazer, sim, é viajar com ela, né? Voltando ao normal, curtir mais. Acho que, voltando a ver ela, a sensação é mais, como eu posso dizer, não digo cuidar, mas é valorizar. Eu acho que valorizar o momento é crucial.